Olá a todos, meu nome é Wendy Mendes e hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica intitulado Avaliação Estrutural e Predição de Atividade Antimicrobiana de Defensinas do Gado Bovino por Méticos Computacionais Desenvolvido no Centro de Análises Proteômicas e Bioquímicas com o apoio da Universidade Católica de Brasil e do CNPQ Bem, o Brasil tem grande destaque na sua produção agropecuária de uma forma geral e atualmente reocupa a quinta posição de maior produtor de leite no mundo Uma produção essa que rende o sétimo maior faturamento de produtos agropecuários nacionais e a terceira na indústria alimentícia A produção leiteira vem sendo muito estimulada nos últimos anos e teve um crescimento de mais de 80% nas duas últimas décadas decorrente do aumento dos rebanhos e do melhoramento da produção individual de cada animal Entretanto, algumas condições podem prejudicar essa produção, como é o caso do acometimento de doenças, tal como a mastite que é uma inflamação das glândulas mamárias e que pode se apresentar de forma clínica ou subclínica e que apesar de ser multifatorial, é decorrente principalmente da infecção por bactérias patogênicas Devido a isso, o tratamento que é mais implementado é a utilização de antibióticos que, apesar de efetivos, podem gerar alguns efeitos indesejados tal como a contaminação do leite, que vai gerar uma piora na qualidade do produto e podem ainda possibilitar a seleção de cibas resistentes e a alteração da microbiota tanto no animal quanto no consumidor, além da possibilidade dos surgimentos de reações alérgicas e efeitos teratogênicos gerando um problema de saúde pública bem como interferências no processo de subprodutos de laticínios Dessa forma, alternativas ao tratamento vão sendo buscadas e a utilização de peptídeos antimicrobianos é sugerida tal como as defensinas, que por fazerem parte do sistema de defesa imune inata do boi vão gerar menos efeitos indesejados quando utilizadas no tratamento Dessa forma, o objetivo desse trabalho é selecionar a defensina azucar do bovino e prever a atividade antimicrobiana por métodos computacionais Para fazer isso, foi realizado primeiro uma busca por sequências semelhantes à alfa-defensina humana e à beta-defensina humana através de um blast realizado no NCBI As sequências selecionadas, então, foram passadas no fobis para a remoção de regiões transmembranares e de peptídeos sinal para a obtenção de sequências apenas maduras Essas sequências foram alinhadas com o auxílio do Closta Ômega e utilizadas para o preparo de um padrão de expressão regulada às defensinas de cada família no Prat e do Expase Esses padrões foram passados no proteoma bovino para a seleção de sequências que tivessem esse mesmo arcabouço conservado no qual foram obtidas três sequências semelhantes às betas defensivas Essas sequências foram também removidas à sua pró-região por similaridade e foram utilizadas, então, para fazer uma modelagem comparativa no Moduler sendo que os modelos foram selecionados pelo menor Dope Score e é validados no Proza, no Procheck e no QEMIN Os modelos validados, como era de se esperar, mantiveram uma boa similaridade já que suas sequências variavam em alguns poucos aminoácidos mantendo essas duas folhas betas e essa alfa-hélice que também são correspondentes ao molde que foi utilizado da betadefensina humana Essas sequências também foram preditas em relação à sua atividade antimicrobiana em softwares online disponíveis em que tiveram uma boa avaliação sendo que apenas um dos nove preditores utilizados deu como uma predição não antimicrobiana o que indica uma boa possibilidade da utilização dessas defensinas no tratamento de mastides infecciosas Essa foi a equipe envolvida no projeto e muito obrigada pela sua atenção Obrigado por assistir!